Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A perda de gelo da Groenlândia vem ocorrendo em nível alarmante e está assustando os cientistas. Estas informações foram divulgadas pelo Centro Polar Dinamarquês com base nas medidas do satélite Grace até agosto de 2021 e indicam que o manto da Groenlândia perdeu cerca de 4.700 gigatoneladas, ou seja, cerca de 4.700 quilômetros quadrados, o suficiente para cobrir todos os Estados Unidos com meio metro de água. Os níveis do mar a cada ano que passa, segundo os estudos, vêm aumentando e em 2021 bateu um novo recorde devido à combinação do derretimento do gelo terrestre com geleiras e mantos de gelo. Nos últimos anos, houve contribuições maiores para o aumento do nível do mar devido ao derretimento das camadas de gelo e geleiras, uma vez que as temperaturas mais altas aceleraram a perda de camadas de gelo da Groenlândia e na Antártida. Os níveis do mar a cada ano que passa, segundo os estudos, vêm aumentando e em 2021 bateu um novo recorde devido a uma combinação de derretimento do gelo terrestre com geleiras e mantos de gelo. Desde o início da década de 90, o aumento do nível do mar global é estimado usando dados de altímetros de satélites. A Groenlândia está sofrendo com o derretimento em larga escala causado pelas alterações no clima. Segundo os investigadores do Polar Portal, este que você está vendo aqui na tela, a região perdeu muito gelo nos últimos 20 anos. Uma pesquisa citada pelo La Vanguardia mostra que o clima está aquecendo muito rapidamente no Ártico, mais do que em qualquer outro local do planeta. Este número foi obtido através de imagens de satélites do programa GRACE, que mostram que o derretimento do gelo é maior perto das costas do território Ártico, à beira da camada de gelo. Enquanto isso, os cientistas da missão Ocean Melted Greenland também estão investigando as águas costeiras quentes da ilha, para ajudar a prever melhor o aumento das marés no futuro. Nos últimos cinco anos, a equipe da OMG estudou esses glaciares, descobrindo que dos 226 analisados, 74 localizados em zonas mais profundas foram os responsáveis por quase metade da perda total de gelo da Groenlândia entre 1992 e 2017. No caso dos glaciares da Groenlândia, quanto maiores forem, mais rápido derretem, e a culpa é da profundidade que ocupam. Locais mais profundos permitem a entrada de águas oceânicas mais quentes do que as superficiais, acelerando esse processo de derretimento. Essas descobertas sugerem que os modelos climáticos podem subestimar a perda de gelo glaciar, se não tiverem em conta a erosão de um oceano quente. Segundo os cientistas, a camada de gelo da Groenlândia contém água suficiente para elevar os oceanos em mais de 7 metros, e a camada de gelo da Antártida para uma elevação de quase 50 metros. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. Ele é muito importante para a gente. Um abraço! E nos falamos! Música 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 Música